Boa tarde galera do meu canal, passando para mostrar para vocês o papagaio que está aqui. Cerro Puro, município de Itapuá, Amazônia. Está com o papagaio embora aqui. Papagaio natural da Amazônia. Está na mangueira. Está aqui na mangueira. Tem um aí. Comer na mangueira. Comer na mangueira. Está na mangueira. Isso é Amazônia papai. Valeu tchau tchau. Isso é Amazônia papai. Isso é isso aí. Quando passa um pedaço que não tem ninguém que vem para cá. Isso é Amazônia papai. Valeu tchau tchau. Um abraço.